Olá pessoal, meu nome é Paulo, sou coordenador de projetos aqui na Uilinca. E alinhado muito à nossa missão dentro da Uilinca de desenvolver ecossistema de inovação, a gente tem desenvolvido alguns projetos focados naquelas pessoas que não estão tão próximas assim nesse ambiente de inovação, mais especificamente o pessoal que trabalha no varejo, em mercados mais tradicionais. Nesse contexto a gente criou uma série de programas, uma série de conteúdos e ações para fazer com que essas pessoas consigam entender como que a inovação pode trazer mais benefícios para elas e o melhor, como que elas podem fazer parte desse movimento, como que elas podem aproveitar esse movimento e trazer inovação para dentro dos negócios delas. Um desses programas que a gente desenvolveu, ele tem o nome de Inova Mais e a gente já realizou duas turmas dele, uma aqui em Belo Horizonte com apoio da CDL e do Sebrae para uma turma de papelarias e uma lá em Juiz de Fora também com o Sebrae para uma turma de contadores. Pessoas que estão bem distantes desse universo da inovação, pelo menos da inovação mais tradicional que a gente conhece e se beneficiaram muito com esse programa. Como que a gente trabalhou a inovação com eles? A gente usou muito a base do Design Thinking para que eles percebessem quais eram os problemas que eles estavam enfrentando enquanto negócios, enquanto empreendedores, conseguissem priorizar aqueles problemas que mais impactavam a gestão ou o negócio deles e a partir dessa priorização conseguir produzir ou idealizar soluções para resolver esses tipos de inovação. E nesse contexto de produzir novas soluções, a gente consegue fazer muitas conexões com o universo das startups. O programa que a gente vem desenvolvendo há algum tempo já em parceria também com a CDL é o Varejo Inteligente, que tem por objetivo justamente produzir soluções inovadoras para mercados tradicionais, para o mercado do varejo. E a gente percebeu nesse contexto que se a gente conseguir conectar o varejo tradicional que tem uma demanda por solução bem grande com as startups produzindo soluções, existe um fit muito grande. E um dos grandes aprendizados do Varejo Inteligente foi justamente essa união. Junto com os especialistas da CDL, a gente conseguiu formular a nova edição que está acontecendo agora, esse ano de 2018, que a gente justamente trabalha e capacita os empreendedores do varejo, o varejo tradicional, aquela padaria, as lojas de roupas, farmácias, entre tantas outras lojas. E a gente desenvolve ao mesmo tempo startups que consigam produzir soluções para elas. E ao longo do programa a gente faz esse match para conectar todo mundo e o ecossistema se desenvolver cada vez mais. Se vocês querem conhecer um pouquinho mais desses produtos, vem conversar com a gente, manda um direct aí para a gente que a gente fica muito feliz de poder contar mais os nossos programas para vocês. Tchau. 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 Tchau.